Essas malandras assanhadinhas Só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem e senta aqui, senta aqui, senta aqui E senta, vai, senta, vai, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do pai Senta, vai, senta, vai, no colinho E senta, 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 senta no colinho do papai Senta, vai, senta, vai, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no palinho do pai Senta, vai, senta, vai Olha o swing, olha o swing, olha o swing Alô minha parceira, leia de divulgações, aquele abraço, hein Divulgante aqui, sempre aqui nas redes sociais Essa malandra, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem e senta aqui Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem e senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do pai, senta, vai, senta, vai No colinho do papai, senta aqui, senta aqui No colinho do pai, senta E aí, e aí E senta, 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 senta E as novinhas tá sentando no swing Tá sentando, tá sentando Ao vivo, ao vivo, ao vivo E senta, vai, senta, vai Joga pra cima que é sucesso, joga pra cima Lá lá, taca, lá lá, taca Lá lá, taca Gravando ao vivo da Central Estúdio Olha o sonho, olha o sonho Setor O bonde tá aí Hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí Hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem pro cima toda arreguenhada E aê? Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca E ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Olha o swing, olha o swing, ao vivo Pra tocar no seu barilhão Sucesso novo Alô, meu patrão, L.S. Fotografia Salve, meu patrão, Gerson, C.D. O número 1 da Virgem Luiz Gomes O bonde tá aí Hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí Hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Flexiona a novinha Flexiona a novinha Flexiona a novinha Ela vem por cima Toda arreganhada Ela gosta da brabeza Ela vem por cima Toda arreganhada E ela gosta da brabeza Ela vem por cima Toda arreganhada Ela gosta da brabeza Vem por cima, por cima Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca 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 Ao vivo, ao vivo Alô meu patrão, Nego Macho, Espaço Central, Caixada, Paraná, tamo junto Paredinha, Pai Filho e José da Penha Toca Antiaque, segura com força, aquela abraça, hein Bota pra adorar, faz a ordem pra acionar a tchera Chama mais um Zé, sou Ao vivo, ao vivo, ao vivo É o sol do verão, é o sol dos paredões As ovinhas vão fazer, vão fazer, vão fazer Esse toque é sensação, que vai tocar no paredão E as ovinhas vão fazer, tudo que eu mandar elas vão obedecer Esse toque é sensação, quem vai tocar no paredão E as ovinhas vão fazer, tudo que eu mandar elas vão obedecer É pra descer, pra descer, pra descer novinha É pra subir, pra subir, pra subir novinha É pra subir, empinando o abudinho Ao vivo, ao vivo, ao vivo E a chauvinha vai fazer o sol do verão E a chauvinha vai fazer o sol do verão Todo mundo dá coreografia, todo mundo dá coreografia, hein Esse toque é sensação, quem vai tocar no paredão E as ovinhas vão fazer, tudo que eu mandar elas vão obedecer Esse toque é sensação, quem vai tocar no paredão E as ovinhas vão fazer, tudo que eu mandar elas vão obedecer É pra descer, pra descer, pra descer novinha É pra descer, pra descer, pra descer novinha É pra descer empinando a pontinha É pra subir, pra subir, pra subir novinha É pra subir, pra subir, pra subir novinha É pra subir, pra subir, pra subir novinha É pra subir empinando a pontinha É pra descer, pra descer, pra descer novinha É pra descer, pra descer, pra descer novinha É pra descer, pra descer, pra descer novinha É pra descer empinando o agudinho É pra subir, pra subir, pra subir novinha É pra subir, pra subir, pra subir novinha É pra subir empinando o agudinho E o solinho, o solinho Vixi Olha o sucesso, olha o sucesso Ao vivo, ao vivo, rolando o batom raio da mídia Quem é o cantor? Tiago e Swing, moleque Ao vivo, ao vivo, ao vivo Olha a pegatória do suíno Ravão tudo ao vivo, chico nas gramações, a ver Olha que é final de semana, ela tá pronta pra calçar A chapada tá doidona de uísque hoje tá Essa novinha é top, essa mina é pressão Olha só como ela quica na frente do paredão Chega o fim de semana, ela tá pronta pra calçar A chapada tá doidona de uísque hoje tá Essa novinha é top, essa mina é pressão Olha só como ela quica na frente do paredão Vai, que cubo no chão Vai, que cubo no chão Na frente do baridão Ela tá pronta pra causar A chapada tá doidona de um risco e hoje tá Essa novinha é top, essa mina é pressão Olha só como ela quica na frente do paredão Chega o fim de semana, ela tá pronta pra causar A chapada tá doidona de um risco e hoje tá Essa novinha é top, essa mina é pressão Olha só como ela quica na frente do paredão Vai, quico o bumbum no chão, vai, quico o bumbum no chão Vai, quico o bumbum no chão, na frente do paredão Vai, quico o bumbum no chão, vai, quico o bumbum no chão Vai, quico o bumbum no chão, na frente do paredão Baixa, baixa E as novinhas tão quicando, tão quicando na frente do paredão Ao som do swing, ao som do swing, gravando tudo, chega nas gravações E aí Vai, 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 tá lá, pra cá Tá lá, pra cá, tá lá, pra cá Ao vivo, ao vivo Mais um sucesso de Jackson Black Toca nos paredões É mais sucesso, é mais sucesso Pra galera se apaixonar, hein? A brujou, acabou Pra que esconder esse forço amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noites do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso É sucesso, é sucesso Tiago Silva Calvim, falou Chico Ness A brujou, acabou Pra que esconder esse forço amor? Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noites do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Ao vivo, ao vivo, ao vivo Diretamente passagem para o grupo Ao vivo, a roxinha, as gravações Gravando tudo, ao vivo Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz viquinho, porque eu sei que tá frio Já tô chamando, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Tiaguinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu tô na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o tempo que eu sei que tá frio Já tô chapado, mal é a tua E me falou, foi o teu olhar Quando o Tiaguinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha E aí Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, pode pá Olha a pegada, olha o swing, olha a batida aí Olha o sucesso, olha o sucesso Olha o patrão no seu primo, aquele abraço O negão da pisadinha Vem dançar comigo, vem gatinha Que é da hora Fique, eu tô lançando a pisadinha Show de bola Vem dançar comigo, vem gatinha Que é da hora Fique, eu tô lançando a pisadinha Show de bola Ta dança com a gatinha Pisadinha Dança com a gatinha Você não dança mais sozinho Olha aqui Pegue ela de jeito e gruda na cintura dela Não deixe ela sumir que eu já tô de olho nela Pegue ela de jeito e gruda na cintura dela Não deixe ela fugir que eu já tô de olho nela Pisadinha, show de bola, pisadinha, show de bola, pisadinha Pra dançar com a gatinha Pisadinha, show de bola, pisadinha, show de bola, pisadinha Você não dança mais sozinho É a pisadinha, show de bola, ô sim, ô sim Sucesso, tá agora pisadinha, Luciano Lima, hein Vem dançar comigo, vem gatinha, que é da hora Vem que eu tô lançando a pisadinha, show de bola Vem dançar comigo, vem gatinha, que é da hora Vem que eu tô lançando a pisadinha, show de bola Pisadinha, show de bola, pisadinha, show de bola, pisadinha Pra dançar com a gatinha, pisadinha, show de bola Pesadinha, show de bola, pesadinha Você não dança mais sozinho, olha aqui Pegue ela de jeito e gruda na cintura dela Não deixe ela subir que eu já tô de olho nela Pegue ela de jeito e gruda na cintura dela Não deixe ela subir que eu já tô de olho nela Pesadinha, show de bola, pesadinha Show de bola, pesadinha Tá a dança com a gatinha, pesadinha Show de bola, pesadinha Show de bola, pesadinha Você não dança mais sozinho Ao vivo, ao vivo, ao vivo É a pisadinha, show de bola Ao vivo, ao vivo, ao vivo Olha o sucesso, olha o sucesso Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavaco ela senta com maldade No choro do cavaco ela senta com maldade Olha que cê tá com maldade Senta com maldade Olha que cê tá com maldade Vai, cê tá com maldade Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Vai tomar de frente, vai tomar de costa Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai senta com maldade Vai senta com maldade Vai senta com maldade Olha o sucesso, olha o sucesso Mas ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavaco ela senta com maldade No grave do suigão ela senta com maldade Vai senta com maldade Vai senta com maldade Vai senta com maldade Cedo, cedo Vai senta com maldade Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Vai tomar de frente, vai tomar de costa Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Vai tomar de frente, vai tomar de costa Olha quem vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai tomar de costa Olha que senta com maldade, olha assim Vai senta com maldade Que senta com maldade Vai senta com maldade Olha o sucesso, olha o sucesso, olha o sucesso Tiago Subraga, olha pra galera curtir dançar Travou na ouvida Central Estúdio Olha o sucesso, olha o sucesso, olha a pegada Ao vivo, ao vivo, ao vivo E sabado com as novinhas da praia do Jacumã Chama-te as colegas e também chama-se irmã Hoje vai rolar Eu tô em Braçadão, é na beira da praia Liguei o paredão, olha, coloquei o swing A bolta a bênção e as ovinhas Tudo doido, olha, fizeram a posição Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão E no joelho e vai no chão Ela bota a mão E no joelho e vai no chão Ela bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai no chão E na praia do Jacumã, chama-se as colegas e também chama-se irmão Hoje vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, liguei o paredão Olha, coloquei o swing, a boca tensão E as ovinhas tudo doida, ela dançou no swingão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho vai no chão E no joelho bota, 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 bota E aí, e aí, ao vivo, ao vivo Valeu!